E aí, galerinha, Vitinho Parque aqui em Mil Claro, hein? E aí, galerinha, Vitinho Parque, Vitinho Parque, Vitinho Parque, Vitinho Parque. E aí, galerinha, Vitinho Parque, 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 Vit Nossa, que você sabe o que fazer Olha o bonde para a rápida, olha o bonde para a rápida Olha o bonde, olha o bonde 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 Olha o bonde